As entidades que chegaram aqui hoje, que possam, no espaço, trabalhar. A gente mata um boi pra fundamento. Eu peço muito pra esse Zé Pelito cuidar da adolescência do meu filho. Peço pela saúde de vocês todos, então hoje eu peço que as entidades de vocês todos trabalham pra essas duas pessoas que estão no hospital. Peço uma doçura, que seja de saúde, esse boi apertado, que seja de saúde. Laranjo! Vamos cortar aí pra levantar, pra trazer saúde, caminho. Um boi é um boi, hein? Laranjo! Parabéns pra você! Eu quero saudar, através de... Vai sair um refrezinho, tem chope, eu quero que todos sejam bem recebidos. E os filhos, serem educados com as visitas. Música Estamos aí rodeados de amigos, né? E é muito importante, se eu não conseguir tratar todos bem, me desculpe. Mas a intenção é que todos sejam bem recebidos pra que volte, né? Que o axé é bom. Deixa eu ver. Música 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 Minha mãe também tá baixada de calo. Ela queria muito estar aqui, e ela mandou recado que tá feliz de não estar aqui, que ela tem certeza que foi o Zé que levou pro hospital também. Ela tava se medicando em casa, tava ruim, tava doente, e no fim agora a cirurgia que nunca ganhou, estão marcando a cirurgia, e no fim eu tenho certeza que, como eu digo, pessoas velhas vão morrer todo dia. Então o dia que a minha mãe morreu, o dia que a Vera morreu, foi porque era a hora de Deus. Não culpa das nossas entidades, mas as entidades que chegaram aqui hoje, que possam, no espaço, trabalhar. Porque foi um boi matado ali, e um boi não é pra brincadeira. E a gente não tem, ainda mais eu, que já construí minha vida, já fiz tudo o que eu tinha que fazer financeiramente, já me equipei, graças a Deus, não preciso me aparecer pra ninguém. Então a gente mata um boi pra fundamento. Eu peço muito pra esse Zé Felita cuidar da adolescência do meu filho, peço pela saúde de vocês todos, então hoje eu peço que as entidades de vocês todos trabalhem pra essas duas pessoas que estão no hospital. Salve Ogumeje! Salve! Salve Embara! Salve! Salve! Salve Yansa! Salve! Salve Chamã! Salve! Salve o povo de Cruzeiro! Salve! O povo da Encruzilhada! Salve! Sete Dalira! Salve! Sete Aquetuxa! Salve! Sete Beloi! Salve! Sete Belmachi! Salve! Sete Belberiche! Salve! Exu Veludo! Salve! O Vagira Setsaya! Salve! O Vagira de Gangueleza! Salve! Rainha das Rainhas! Salve! Rainha Realeza! Salve! Ao povo da Praia! Salve! Salve As Ondina! Salve! Vai Vovagira Menina! Salve! O Vagira da Praia! Salve! Salve Os Treze e Nove! Salve! Salve! Salve Andrial! Salve! Cigano Vladimir! Salve! Cigano do Jato! Salve! Salve o povo da Mata! Salve! Sete Galho! Salve! Quebra Galho! Salve! Exu Pimenta! Salve! Exu Mongol! Salve! Exu Da Meia-Noite! Salve! Exu Rael! Mutuí! Sabará! Carangola! Salve! 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 Alcer! Com o過 Salve! 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 Mas ele é o homem do céu, o homem da urna Mas ele é o homem da salva A ele ia o homem da salva A抑elinha só foi quem me deu força Ela é rainha do cantor plé Ela é rainha do cantor plé Caramba, nossa rainha do badeiro Ela é o eixo mulher Caramba, nossa rainha do badeiro Ela é o eixo mulher Sando calor Faz uma baixadinha pro eixo Sando calor Faz uma baixadinha pro eixo A gente faz. É o eixo Japan Ele é o eixorespor Trabalhador da imunotante Ele é o eixoboat Trabalhador da imunotante Ele é o eixoyorsun Ele é o eixo sentenced Owner da imunotante Ana de doll Mas ele só chega em batalha Ele é barata, não se viri Mas ele vem gostado Pela salva pouco não canta Eixo tirini, barata Mas ele vem gostado Pela salva filho não canta Eixo tirini, barata Barata, boa Barata, eu mesmo Ele é barata, eu vou passar pra dentro A rua, barata, boa Barata, boa Exo, baraja na rua,phyanta descendo pra rua Se eu não pair conse, eu vinco da rua Pode se complementar, exo, baraja na rua Xo, baraja na rua, paraguixo Paraja da rua,charapa descendo pra rua Para da rua, para o eixo Para da rua, para o eixo Para da rua, para o eixo E a maçanta do cruzeiro lhe chamei 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 Eishu, eishu, a pampa girar, é, tô chamando, eishu, a calô, é, tô chamando, eishu, a calô, é, tô chamando, eishu, a calô. Ó, Rael, eishu, Rael, ele é teu meia-norte, eó, eishu Rael, ele é teu meia-norte. O Raimel, este mar é o que ele é, sondern quando vem a noite chegar, quando vem a noite treinar. O cruz ele não vai tremer, a terra vai balançar, e o cruzeiro vai tremer, a terra vai balançar, mas o cruzeiro vai tremer, que nunca vai balançar. O cruzeiro vai tremer, que a boca vai balançar, e a meia noite na terra que vai balançar, Meia noite nares no mar Meia-noite na terra e no mar, normal e na caluca em todo lugar Seu meia-noite não tem hora pra chegar, meia-noite chega em qualquer lugar Seu meia-noite não tem hora pra chegar, meia-noite chega em qualquer lugar Eu tô chamando, eu tô chamando, eu tô chamando Eu tô chamando, eu tô chamando Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar aqui pra dar um perreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro Eu sou macumbeiro, vai começar a quem manda no terreiro O que manda lá em cura, o que manda lá nas almas E entra as almas, das almas, perfeito do valeu É a rua que abre a porta E é na folha do coquê, e quando marcha na terra E é na folha do coquê, e quando marcha na terra E a banana que planteia a minha lei É a rua que eu tô a jo-na bar veio Pois eu quero ver esse cabelo tinha maladeio Se eu창ou a mão, pode deixar a dona Pra sua maneira de planteia a minha lei É a rua que eu tô a jo-na bar veio Pois eu quero ver esse cabelo tinha maladeio Se eu tenho maladeio Pois eu quero verinho, eu quero ver ela É a rua que eu quero ver floor Eu quero ver, eu quero ver ela e eu quero um beijo lá prove um seu século de nada lá prove um Serté puzilhada pra onde é que vai o beijo eu quero o beijo eu quero agora eu quero um beijo eu quero meu ela quer armar láة em pé diz sabe o seu século de nada sabe o seu século de nada Olha como brilhou, como brilhou, como brilhou E olha como brilhou, como brilhou, como brilhou A coreira da rainha no tronzeiro no meu peito Não foi que o jejum que mandou Não foi que o jejum que mandou Não foi que o jejum que mandou E foi que eu sempre que mandou E foi que eu sempre que mandou Salve a Tereza, salve a Tereza E a coroa dos chumazinhos do PSD E a boa do chumazinho acontece bem E a boa do chumazinho acontece bem Sabe a floresta, sabe a febrea Sabe a febrea, sabe a febrea E esse cruzeiro é pra comer 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 E a boa do chumazinho acontece bem E a boa do chumazinho acontece bem Sete mulheres eu amei Eu tenho uma bela soninha Te dou a lua, o céu, o mar e as estrelas, mulher Eu só pra você ser minha rainha Te dou a lua, o céu, as estrelas Só pra você ser minha rainha Se você não me acompanhar Por esse rumo pra mim Se você não me acompanhar Por esse rumo pra mim Eu serei um fim Serei na água Eu vou morar no cruzeiro sozinho Se você não me acompanhar Se você não me acompanhar Se você não me acompanhar E lá no meio do cruzeiro Você não me acompanhar Você não me acompanhar Você não me acompanhar Você não me acompanhar Bele o eixo E tiríria bele memo Quem é tiriri a bela beelo E tiririri a bela beelo E a bela e jakie Se quiser me encontrar, eu só acabo na sua risada Diria meu compadre, que sempre me acompanha em qualquer caminho Amigo, eu tenho certeza, que na madrugada eu nunca restarei sozinho Eu te digo meu amigo, se eu for referir, eu não vou chamar por ti Eu chamo do mundo pro dinheiro, meu amigo verdadeiro Meu compadre, tiririm, tiririm de baral Ele é de Pará, ele lê 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 Se quiser me encontrar, eu só acabo na minha cabeça De Malayá, vem Malayá Vem Malayá, vem Malayá Todo mal levar É de Malayá, vem Malayá É de Malayá, vem Malayá Todo mal levar É de Malayá, vem Malayá É de Malayá, vem Malayá Todo mal levar Malanchu Vamos lá! 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 Leve uma garrafa de um marafu pra bola Não sabe o que fazer E cama de camaraca, mas de bachelo E o fumo que era four O fango quer a boca Pega a maticamaraca, maticba gemela Ele faz sua magia, ele se chama Exumare 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 Ele vem do mar ele é magia 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 Ele vem do mar ele é mensageiro Vamos te ver, bomba girada, manda se apaga 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 Eu te avisei que ela era pula, pula Mas você duvidou, agora segura o meu Vai de mão essa bruxa, deixa o vento subluir Toma soitado por lá, quem vai tomar dela não vai exigir Vai de mão essa bruxa, deixa o vento subluir Toma soitado por lá, quem vai tomar galera não vai exigir Mas ela é dona, ela é dona, ela é dona do que? Ela é dona da tua cara, ela é varinha do que? Ela é dona 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 da tua cara, ela é fazer sol, ela é barulho Carinha macudeira, quando desce a ladeira, bagulho pra mexer É, bruxa das amelas, é o lixo, é o bocado de chamaria Mas, eu andava bebendo e fumando um bilão E eu fiquei no abono, onde eu ver tinha a mulher que amou É, bruxa das amelas, é o lixo, é o bocado de chamaria É, bruxa das amelas, é o lixo, é o bocado de chamaria Carinha, eu andava na roupa, não vai dar piqueira no bando da roupa Carinha, eu sei que a bambu, se for ela chamou, a chamar por Carinha vermelha na beira do mato, sangue escorreu, eu ganhei dentro do patro Esquecendo o detalhe, o feitiço calhou Eu vou te lembrar, Maria, meu amor, não vou me lembrar Do seu pôr, salve seu pôr, vou trabalhar, e aqui eu procuro poder Carinha, eu não brilhe, eu não brilhe, eu não brilhe Carinha, eu não brilhe, eu não brilhe, eu não brilhe Salve a coroa, salve a coroa, salve a coroa A coroa deixou, não se comprasse em pé Sabe a coroa! Sabe a coroa! Sabe a coroa! Quem é cabarela, a coroa Quem é cabarela, a coroa! A CIDADE NO BRASIL 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 A 분�igieg Amor A CIDADE NO BRASIL Eu morava num morro, trabalhava freixo, ele mandou me matar Eu morava num morro, trabalhava freixo, ele mandou me matar Na hora da minha morte, eu avisei que eu iria voltar Na hora da minha morte, eu avisei que eu iria voltar Levado o abundo dos portos, pedi permissão, a senhor desabar Pra poder voltar e levar o puro, que hoje salvou os meus estáveis são erros Pra poder voltar e levar o puro, que hoje salvou os meus estáveis são erros E lá 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 lá, quem mandou me trair, só de filha e tal eu chuvei E lá 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 lá, quem mandou me trair, só de filha e tal eu chuvei E lá 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 em Aqui mandou me trair, só de filha e tal eu chuvei E lá 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 em Aqui mandou me trair, só de filha e tal eu chuvei Eu só voltei pra levar o puro, que hoje salvou os meus estáveis são erros E aí só voltei pra levar o puro, que hoje salvou os meus estáveis são erros 10. 10. 10. 15. 21. 22. 23. 23. E aí E aí E aí E aí A Corima conversou, pegou fogo, virou pra casa Quem é que chegou, o dono da casa Quem é que chegou, o dono da casa Ei, aê, 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 aê É a barê chucada Que é, aê, 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 aê A rise dope và lại rất nhau E a barê chucada Sejadilita, whichever da lского h музa E que Paranauê, Paranauê, Paranauê E que 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 Paranauê, Paranauê E a rétta, aí, bala do canto Sai do meio, sai da rétta, aí, bala do canto Sai do meio, sai do briga, é da riba da bocã E o sol, 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 atira, agora é pra malandro E o sol, 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 atira, agora é pra malandro Que casa de malandro, casa de malandro, é Casa de malandro, casa de malandro, é Respeitar este monstro, nome aquele, o sol, Chuck A CIDADE NO BRASIL 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 É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. 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 É o povo. É o povo. É o povo, é o povo. É o povo. É o povo, 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 é o povo, é o povo. 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 PAPA ELEVÓ 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 ELEVÓ Atenção a todos você sabe que festa é complicado mas tô tentando dar um carinho um abraço a cada um mandei fazer um izinali o queixo que quiser comer não come o queixo que não come, não come não precisa também zangar Aquele que quiser comer uma batatinha uma coisinha vai ser passado o filho aí o que não come só não come depois vai ser na rebota vai sair um refrizinho tem chopp eu quero que todos sejam bem recebidos e os filhos Ser educado com as visitas Visita chegando Estamos aí roteados de amigos E é muito importante Se eu não conseguir tratar todos bem Me desculpe, mas a intenção é que todos Sejam bem recebidos para que volte O axé é bom 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 Amém. 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 Deixa eu dar de comer, deixa eu dar de comer Deixa eu dar de comer, deixa eu dar de comer Melvar peixe! Melvar peixe! Melvar peixe! Vai tomar a outra cara! Ele vai tomar seu ferro! Tira uma foto aqui, cargantilha do boi Que seja uma doçura, que seja saúde, esse boi ofertado ao senhor Que seja de saúde Conversando com o Marabô ainda disse, mas e aí? E o sacrifício boi, qual é o motivo? Cortar por cortar? Vamos cortar aí pra levantar, pra trazer saúde, caminho Um boi é um boi, hein? Laroxo! Parabéns pra você! 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 Música Nem é doce, sai do veia, daí, vai lá pro peito Nem é doce, sai do veia, é daí, vai lá pro peito Nem é doce, sai do veia, é daí, vai lá pro peito Nem é doce, mãe, daí, vai lá pro peito E meu touzou, don'zou, don'zou, tu machina pra lá pra mim A giragora pra valer A giragora pra valer A giragora pra valer Meu povo não veia Que o capitão da areia pisou Feito oceano, trazendo riquezas E raras belezas Maré retornou Há quanto tempo, mano, não andamos juntos 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 Mas não havia cemitério, pai, terra, tanto de fogo Eu passei no cemitério, era quase meio-dia Eu passei no cemitério, era quase meio-dia Mas não vai quanto, mas padre reza Mas não vai quanto, mas padre reza Mas não vai quanto, mas padre reza Pessoa de morte, o cemitério, o cemitério, a i stayed há quanto tempo, mano, não andamos juntos E há quanto tempo, mano, não andando junto E há quanto tempo, mano, não andando junto Mas não agria, cemitério E pra guerra tanto depois Mas não agria, cemitério E pra guerra tanto depois Eu passei no cemitério Era quase meio dia E eu passei no cemitério Era quase meio dia Mas três de puta levantarem E outro trem era o bom dia E outro trem era o bom dia Eu mandei chamar o cabelo pra pesar dentro da rua Eu mandei chamar cabela pra pesa dentro da rua Que quando vai padrisa Que quando vai padrisa Que quando vai padrisa Que quando vai padrisa Era peça de morte, e eu não sabia Que foi lenta do mar E era peça de morte, e eu não sabia Que foi o lento do mar Eu não sei daqui Sem preço desaparecer Eu ganho de noite Eu peço licença pra entrar Eu vou soltar aqui Eu peço licença pra entrar Eu vou de longe Eu peço licença pra entrar Ele é jato, ele é jato Ele é hora de lançar meu cor Ele é jato, ele é hora de vergonhaçar Ele é o enxu de boiadeiro Ele é quem me dá Ele é boiadeiro, sou eu Ele é quem me dá Ele é o enxu de boiadeiro Ele é quem me dá Ele é quem me dá Agora é o enxu de boiadeiro, sou eu 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 Agoelegba e corozi Agoelegba 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 e corozi Agoelegba e corozi Agoelegba e corozi E le para boto uu E ri a ri ba E chubatu gono E vadeci E chubatu gono E vadeci E le para boto uu E ri a ri ba E chubatu gono E vadeci 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 E chubatu gono E chubatu gono E chubatu gono E vadeci E a Caimé, que ele é você, ele é o barulho E esse eu não, esse eu não, é lá que ele é você Ele é o barulho, o Negba, agora Negba eu trouxe Agora Negba eu trouxe E a Peleba, a Peleba, agora Negba eu trouxe A Peleba eu trouxe E 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 a Peleba eu trouxe